E aí, nerds, cinéfolos e tatuados, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto e o Nerd Tatuado. Gente, você já deve estar vendo aí no título Lock and Down é algo que vai acontecer. Estamos indo para o rumo que chega o momento da gente ter aqui no Brasil ou no seu estado, vamos dizer assim, no seu estado, por determinação do seu governador, que está fazendo a coisa mais correta do momento, declarar ou fazer o Lock and Down. Lock and Down é algo que a Itália fez e se passou dois meses, foram 60 dias, foram 56 dias de Lock and Down obrigando mais de 60 milhões de pessoas ficando em casa. E aqui no Brasil não pode ser diferente. A Itália tem menos pessoas do que aqui no Brasil, mas sofreu muito com o aumento de casos do Covid. E aqui no Brasil não está diferente. O Brasil está com a linha de crescimento muito grande. E a gente já é a oitava ou a sexta, o sexto país com um crescimento grande. só atrás de Estados Unidos e Alemanha e Suécia, esses países que já vêm enfrentando o Covid antes. O Brasil começou com a linha de combate ao Covid, a quarentena, mantendo uma sequência de diminuição, não crescendo muito, mas agora a gente cresceu de um nível que a gente em 24 horas já morreu mais de 600 pessoas. É algo que a gente não pode postergar e não pode deixar para lá. Colocar a quarentena em Lock and Down. Eu sei que isso para muitas pessoas aqui no Brasil, muitas pessoas que não têm assistencialismo do próprio governo federal, não têm bolsas, não têm ajuda, não têm auxílio. E até o próprio auxílio que a galera está pegando está sendo algo muito difícil de conseguir. E também muito trabalhoso, porque muita gente não usa internet bem, que não tem cartão de crédito, tem que enfrentar filas para ir até o banco conseguir sacar o dinheiro. E agora pessoas estão tentando fazer com que outros bancos possam pagar esse valor, que é importante, eu acho isso interessante, se conseguirem fazer isso, porque você não enche só um banco, que é a Caixa Econômica Federal. O auxílio é importantíssimo para a família brasileira, porque são pessoas de baixa renda, pessoas que não têm, vamos dizer assim, como na Itália, o governo é, você tem um governo mais ativo com auxílios de saúde, auxílios financeiros e aquela coisa. O governo está pedindo e obrigando ao empresário de lá manter o salário de todo mundo. E hoje a gente sabe que muita gente está fechando as portas, muita gente está fechando a sua empresa, demitindo muito, está causando muita perca, não só financeira, para o dono da empresa, mas também para a pessoa que estava trabalhando, porque você que trabalha, você conta com aquele salário todo certo mês. Se você perde isso de uma noite para a outra, você não sabe, você perde seu chão. Então, gente, é importante ter as duas medidas. Aqui em Alagoas foi declarado, não lockdown, mas foi declarado já um nível maior de quarentena, que não pode mais caminhar, que os locais que já estavam abertos vão permanecer abertos. E se você for pego na rua sem máscara, você vai pagar multa. Isso é o correto, isso é o caminho para a gente tentar diminuir a linha de crescimento crescimento de pessoas infectadas aqui. Ultrapassa-se já a marca de 100 mil pessoas infectadas aqui no Brasil. Aí você deve estar se perguntando, ah, mas aqui no meu estado está pequeno, ainda são casos de 2 mil. Vamos lá. Uma explicação matemática simples. 2 mil pessoas, ela pode contaminar o dobro ou triplo de pessoas. Uma pessoa, ela pode contaminar, vamos dizer assim, até 10 pessoas. Porque ela pode contaminar com a fala, ela pode contaminar com o contato. E ainda está rolando rumores que ela possa ser contaminada pelo ar. Que aqui no Brasil sofreu uma mutação, uma evolução do Covid e ela está sendo transmitida pelo ar. Que ela evoluiu. Então, gente, não é brincadeira. É importante que as pessoas que tenham se contaminado fiquem em casa em isolamento total. Vá para um canto, um escritório se você puder, um quarto só para você, para você não infectar outras pessoas. E não saia de casa. Ah, mas eu vou sair só para pegar um papel, eu vou de luva, vou não sei o que. Não saia de casa. É importante, se você está infectado, é importante o isolamento social. E se você está infectado em um nível muito grave, procure a emergência. Você tem que ser entubado, você tem que ser cuidado. Porque assim, em alguns casos, as pessoas são assitomáticas. Em outros casos, a doença vem muito grave. Em outros casos, não acontece nada. Então, precisa-se você ir aqui e a gente tomar todo o cuidado, porque os números estão crescendo. A gente precisa diminuir isso. E provavelmente, gente, é difícil falar isso, mas a gente só vai ter uma vida normal. Lá para setembro, outubro, que a gente começa a ver a linha. Se as pessoas respeitarem. Porque eu vejo muita gente fazendo um live e a galera se unindo para fazer eventos em casa. Eu vejo muita gente fazendo um live, postando foto com um amigo ou aquele amigo. Gente, você não sabe se aquela pessoa que está com você está com Covid. Ninguém sabe. Porque às vezes ele fica incubado, ele só vai dar sinais depois de 14 dias no seu organismo. Quando você começa a ter... Você começa a apresentar falta de paladar. Você começa a ficar cansado. Então, tenham cuidado. Se protejam. Não saiam de casa. E quando saem, usem máscara. Se puder, usem luva. Quando chegar em casa, lavem bem as mãos. Cuidem bem da sua higiene. Então, a gente pode estar chegando no momento que vá fazer o lockdown. Mas ainda não vamos fazer aqui em Alagoas. Alguns estados já estão. E muita gente está pedindo ainda, tipo o Rio. Se você é do Rio e está vendo esse vídeo, comenta aí se já foi declarado o lockdown. Ou então as regras de isolamento social estão maiores. Mas é importante a gente tomar toda a preocupação para tentar, ao máximo, salvar um número maior de vidas. E já estamos no 8 mil, 9 mil mortes, gente. Você de um estado deve estar pensando... Ah, aqui no meu estado só foi 100, 200. Mas, gente, é um número alto. É um número alto e a gente precisa salvar vidas. Eu estou trazendo esse tipo de vídeo aqui que eu preciso comentar com vocês. Eu preciso desabafar, falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. E não se esqueça de comentar e de compartilhar esse vídeo com a galera. Muito obrigado, galera nerd. Valeu. Que a força esteja com vocês.